Almir Sater, o chalaneiro de Pantanal, faz show gratuito no aniversário de Campo Grande nesta sexta. Programação começa às 18h, no Parque das Nações Indígenas, com Filho dos Livres e depois segue, às 19h, com o show de Almir Sater. Assista agora, em... Últimas notícias. O músico Almir Sater, o chalaneiro Eugênio, da novela Pantanal, faz show gratuito em Campo Grande nesta sexta-feira, 26. A apresentação, promovida pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, ocorre a partir das 19h, no Parque das Nações Indígenas e faz parte das comemorações dos 123 anos do município. Almir Sater subirá ao palco com seu repertório cheio de sucessos conhecidos pelo público, além de músicas de seu trabalho em conjunto com o músico Renato Teixeira, os álbuns AR e mais AR, ponto, que rendeu a dupla dois gremis em 2016 e 2018 na categoria Melhor Álbum de Música Regional ou de Raízes Brasileiras. A programação da festa começa antes do show de Almir Sater. Às 18h sobe ao parco o Filho dos Livres. Amigos e parceiros musicais de longa data, Guga Borba, violão, viola e voz, e Guilherme Cruz, guitarras, viola, violão de doze e voz, fazem música livre, com sonoridades e letras próprias. Em seus dois primeiros álbuns, o Filho dos Livres apresentou canções num caldeirão de referências artísticas do centro-oeste e do rock, um projeto ousado pioneiro, que uniu influências regionais, folk, grunge e letras intimistas, conjugando referências sonoras diversas com o romantismo moderno, que encontrou respaldo nos refrões cantados pelo público junto com os artistas nas apresentações. E aí E aí E aí